Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui neste canal. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né? E depois, todos vocês que acompanham o meu trabalho, que assistam os meus vídeos, que veem todos os anúncios completos, que deixem comentários, deixem like. E neste momento, eu quero dizer a vocês que existe uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra que tem um significado muito importante, que é a palavra gratidão. Gratidão é o que nós sentimos, muita empatia pelos outros, que nós possamos, né, sempre reconhecer o que outro faz por nós e sentir agradecido, seja um abraço, seja a pessoa que para para nos ouvir um minuto, um aperto de mão, um jeito carinhoso de dizer oi para nós, de falar do amor de Deus para conosco. Gratidão não é só quando você dá um presente para alguém, você sente feliz, sente agraciado. Gratidão é você perceber o que o outro faz por você. Aí, neste momento, eu quero agradecer a uma loja aqui de Jaru, a Zap. Presentes criativos é uma forma, assim, criativa de presentear. É a frase da loja. A loja Zap fica aqui na minha cidade, ali na Avenida Pada do Furrol e hoje eu, o meu canal recebeu da loja Zap essa linda cesta. Olha que linda. Eu gosto muito de colecionar xícaras e a proprietária da loja, eu acredito que nem sabia, mas me deu uma xícara linda, olha. Tem um bombom lá dentro dela. Olha que linda cesta que eu ganhei da Zap. Presentes. Olha que formosura. eu ganhei. Eu ganhei a sacola, que mimo. A Zap. Ai, eu tô encantada, apaixonada com o meu presente. Olha o que tá escrito na xícara. Se Deus te permitiu sonhar, ele vai fazer acontecer. É a frase da xícara. Obrigada, loja Zap. Obrigada, proprietárias, meninas que trabalham na loja. O tratamento é de excelência. Obrigada por vocês existirem. Obrigada, loja, por estar atendendo aqui na nossa cidade. Que Deus possa sempre abençoar a vida de vocês. Este aqui é um recebido maravilhoso do Dia das Mães. Meu, muito obrigada. Deus abençoe não só as meninas que trabalham lá, a proprietária, mas que Deus possa abençoar todos que ali adentrar para comprar algo que Deus possa ungir, né, com sua unção santa e bendita a vida de cada um de vocês. Aí, neste momento, eu agradeço muito de coração a todos que ali fazem parte daquela equipe maravilhosa. e dizer mais uma vez que eu amei a minha xícara, amei o meu presente, amei a minha cesta. E primeiro, o carinho, né, o carinho o qual foi dedicado a mim, o carinho que eu recebi da loja, das pessoas que ali trabalham e também dessa pessoa maravilhosa que me deu a cesta, a loja Zap. Xícara é um presente muito especial. Obrigada. E a todos vocês que fazem parte aqui do meu canal, gratidão pelo carinho, gratidão por sempre estar fortalecendo o meu canal, deixando comentários, assistindo aos vídeos, aos anúncios completos e que Deus possa abençoar todos vocês. A paz de Deus. Valeu! Zap presentes. Valeu! Tchau, tchau.